A chuvinha que está hoje, desde ontem na verdade está chovendo. A serra toda cheia de neblina. As plantas ficam felizes, né? Oiê, como é que vocês estão? Espero que bem. Nesse vídeo eu quero estar trazendo para vocês uma dica, uma dica de ouro, de um leitinho aqui que chama Golden Milk, que é o leite dourado, né? Que vem da medicina tradicional indiana, eles consomem muito, a Ayurveda, né? Que é a medicina tradicional indiana, ela é milenar com uma medicina chinesa. Ambas trabalham, eles analisam a gente como um todo, eles pegam a parte emocional, psicológica, física, até de hábitos que a gente tem, e eles trabalham de forma preventiva, né? Eles falam que a gente deve comer o que é melhor para o nosso organismo estar comendo, baseado no que eles estudaram sobre cada indivíduo, que é um diferente do outro. A indiana, por exemplo, ela tem três doshas, ela divide o ser humano em três doshas, né? Que é pita, capa e vata. Todos nós temos os três doshas na gente, só que sempre tem um que é predominante. Então, ele vai identificar qual que tá proibdominante e baseado nisso, ele vai te fazer uma planilha de sono, de alimentação, de tudo, né? Como você deve proceder pra tá evitando de tá ficando doente. E esse golden milk aqui é uma coisa que independente qual você é doshas, não é o que você consuma, sabe? Não segue medicina oirvédica. Ele é bom pra tá aumentando a tua imunidade. Nesses dias que estão mais frios, que nem... Domingo tava 33 graus, hoje já tá chovendo e tá frio, né? Nosso corpo, ele sente mais, ele tende a ficar mais resfriado, com rinites, alergias, gripes, né? Problemas respiratórios. Então, ele previne todas essas doenças, porque ele tem a cúrcuma, né? A cúrcuma é a base da alimentação indiana, ela é usada em muitos pratos. Eu consumo bastante, tanto que eu não posso ter muita coisa de plástico aqui em casa, porque ela mancha mesmo. Se você tiver plástico, sabe, às vezes guardar um resto de comida, ela vai tingir teu plástico e aí acaba ficando feio. Por mais que você limpa, não sai. Então, pra mim, tudo é de vidro por causa da cúrcuma. Eu consumo bastante. E nessa receita vai uma xícara de leite vegetal ou leite de vaca, uma colher de cúrcuma, uma pitada de pimenta do reino. Pimenta do reino por quê? A cúrcuma tem uma substância lá dentro que chama curcumina, que é a substância anti-inflamatória, né? Só que se você consumir a cúrcuma sozinha, até quando você fizer, sei lá, um omelete e colocar cúrcuma em qualquer outro prato, sempre põe uma pitadinha de pimenta do reino, porque ela vai estar ativando a absorção dessa curcumina. Você vai absorver mais curcumina com a pimenta do reino. Então, vai uma pitada de pimenta do reino, uma colher de chá de canela em pó, ou se você quiser pôr um pauzinho de canela, também pode ser, ela vai te aquecer, né? Um pedaço de gengibre ou gengibre em pó, que o gengibre trata nossas vias respiratórias, né? Até quem canta, mastiga gengibre, né? Ele limpa a garganta. Uma colher de sopa de melado de cana, que tem muito cálcio. O melado de cana é ótimo, prefiro até do que o mel. Ele tem mais ingredientes bons pra nossa saúde, ele dá mais substâncias boas pra nossa saúde, consumindo melado do que o mel. E eu acho que é só isso. Aqui eu não encontro. A receita certa indiana vai cardamomo, só que aqui onde eu moro eu não encontro cardamomo. Quando eu morava em São Paulo, eu encontrava fácil. São umas sementinhas meio verdes, aí você coloca umas três sementinhas daquela de cardamomo. O cardamomo até que dá um gosto mais exótico, eu gosto bastante, mas aqui eu não encontro cardamomo. Se você estiver aí na sua cidade, põe também cardamomo. E o que isso aqui faz? Ele vai trabalhar a tua imunidade. Eu gosto de estar tomando à noite, ou durante o dia. Sabe quando o teu corpo começa a esfriar muito, você começa a perder temperatura? Você faz ele bem quentinho. Eu vou deixar no final do vídeo o passo a passo, como é que eu fiz, né? Você ferve, toma ele bem quentinho, sabe? Ele te levanta. Você tá perdendo a energia, assim, que você tá mais cansada, às vezes, também. Ou muito frio que você fica, sabe? Você toma ele, ele te dá um ânimo, porque tudo isso que tá aqui dentro, ele te aquece, né? A canela, são termogênicos também. Eles aquecem a gente. Então, é muito bom. A medicina uirvédica, ela, como eu falei, né? Ela trabalha na prevenção. Ela, eu gosto dessas... Aliás, tudo que é da Índia, vocês já perceberam que eu gosto, né? Acho que já devem ter percebido. Meus budas, o Ganesha, aqui. É, minhas bandeirinhas tibetanas, né? Eu tenho aqui em casa, em vários lugares, eu tenho aquelas bandeirinhas tibetanas. Eu trabalho com japa mala. Aí, tudo pergunta, por que, né? Que você tem, assim, minha casa é meio colorida. Eu gosto das cores da Índia, roupa indiana. Eu, por mim, só usava roupa indiana. Eu adoro, sabe? Tudo que é aquele monte de... Aquela mão, aquela tatuagem na mão, assim, dela, né? De rena, eu gosto. Não sei por que. É uma coisa que eu já nasci com essa atração pela Índia. É uma coisa nata, minha, que eu não sei explicar. E você quer me ver doida entrar numa lojinha indiana, que tem um monte de coisa, assim. Eu fico louca ali. E um dia eu quero estar conhecendo a Índia. Tenho muita vontade de estar conhecendo. Quem sabe um dia eu consigo estar realizando esse sonho, né? E a medicina ayurvédica, eu até consumo... A minha pasta de dente é ayurvédica. Eu consumo alguns produtos ayurvédicos que são livres de várias coisas. É uma medicina bem natural, sabe? Os cosméticos são bem naturais. Quem está querendo fazer essa transição de cosmético muito industrializado e ir para o mais natural, o cosmético indiano é muito bom também, sabe? Eles são baratos. Se você comprar na Índia, então, é de praticamente graça. Eu vejo várias pessoas que foram para a Índia, sabe? É bem barato comprar lá. Aqui é um pouco mais caro, mas, mesmo assim, ainda é barato, né? A Índia não é um país caro de você estar comprando as coisas. É uma boa opção você começar a trocar os seus produtos por produtos ayurvédicos. E também quem tiver a disponibilidade de estar consultando com um terapeuta ayurvédico, com um médico ayurvédico, também é muito bom. Tudo que é preventivo, eu acho que é melhor, sabe? Do que estar depois tendo que curar uma coisa que já está instalada no teu corpo. Eu acho mais inteligente. Então, era isso que eu queria estar falando para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse golden milk. Com certeza, vai trazer muitos benefícios para a saúde de vocês. Ah, sobre o gosto. Ah, Evelyn, meu nome é Evelyn, tá? O gosto deve ser ruim e tal. Misturar pimenta do reino com cúrcuma, com melado, com gengibre, deve ser... Ele é um gosto exótico, não é? Não vou te falar... É um gosto diferente. Não dá para comparar com nada. Ele tem um ardidinho com o doce, sabe? Eu gosto, eu gosto dessa coisa, dessa pegada exótica, eu gosto. Agora, se você... Assim, remédio também não é bom, né? Se você não gostar, vai fazer... Pensa nos benefícios que vai estar fazendo para a tua saúde. Que vai... Com certeza vai ser muito bom para você, assim, né? E vai se acostumando também. Às vezes não está acostumado com tempero exótico, com coisas exóticas. Mas é tudo questão de costume. A gente, com o tempo, vai se acostumando. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Gente, eu tenho esse leite aqui. O Adês. Que eu gosto também. Eu comprei esse... É... O Zero, que não tem açúcar, tá? Mas pode ser qualquer um. Não tomo direto esse aqui. Apesar de eles falarem que eles não têm soja transgênica. Mas não é bom você ficar tomando muita soja direto. Porque ele mexe com a tua parte hormonal, tá? Tem esse Notemir que eu nunca tinha comprado. Aí estava em promoção lá. Porque acho que aqui onde eu moro ninguém compra, sabe? Esses leites. Estava em promoção e experimentei comprar. Ele é uma mistura de vários leites. Ele tem de coco, de soja e tal. Eu prefiro o Adês. Mas, sei lá. Vou usar agora porque eu já comprei. Então, vai uma xícara de chá. Aqui ainda tem pouco. Eu vou colocar esse aqui. Vai uma colher de sopa de melado de cana. Uma pitada de cimenta do reino. Uma colher de sopa de açafrão ou cúrcuma, né? Açafrão, cúrcuma. Se você tiver a cúrcuma assim, como eu tenho gengibre aqui em pedaços, também pode estar colocando. Tá melhor ainda. Uma colher de chá de canela. E um pedaço de gengibre. Eu vou pecar um pouquinho mais. Que eu acho que acaba saindo mais o sabor. Aí você mistura tudo. E leva pra ferver, ó. Eu vou levar ali pra ferver e vou mostrar pra vocês. Quando o teu golden bico estiver no fogo, você vai misturando pra estar unindo todos os ingredientes, né? Pra estar dissolvendo tudo. Tá vendo? Ele vai ficando até meio grossinho. Olha só. Ele tá fervendo. Eu deixo fervendo um pouco pra estar engrossando. Eu coloco com gengibre tudo aqui na minha xícara. Que ele vai cortando ainda as propriedades dele, né? Até esfriar, porque fica bem quente. Se tomar isso aqui agora, vai se queimar. A cor.